Ponto. Qual é o seu nome mesmo? O meu? Jordan Belfort. Jordan, quanto você tira numa ação do pregão? Eu tiro 1%. Ou tirava 1%. Do pregão são 50. É 50%? 50% de comissão? É. Pelo quê? É o preço pelos nossos serviços. Então se eu vender uma ação por 10 mil dólares, a minha comissão é de 5 mil dólares? Se você vender 10 mil dólares dessas ações, eu pessoalmente te faço uma chupeta de graça. E espero que aconteça. Alô, John? Como é que você tá? Você mandou uma carta pra minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações Tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, como tive de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, eu gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotining International. A mais moderna empresa de tecnologia do Meio Oeste esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro com meros 6 mil dólares de investimento poderia chegar a 60 mil dólares. Exatamente, você iria poder quitar a sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotime, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4 mil, isso dá 40 mil ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho.